Vamos lá, queridos, pra você que é taurino, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Que Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de touro e o elemento é terra. Se teu signo é touro, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim à nossa mensagem pra touro a partir desse momento. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Sobre as leituras particulares, lembrando que nesse número você não fala diretamente comigo. É a minha filha que tá responsável agora por marcar as minhas leituras. Muita coisa pra uma pessoa só. Então, ela tá me ajudando e eu é uma menina bem responsável. Vocês podem marcar com ela direitinho. Você marcou, pagou pra ter certeza que no horário eu estarei pra fazer a leitura de vocês, tá bom? E a gente dá continuidade à nossa mensagem a partir desse momento. Aqui tem estouro que alguém que você ajudou, que alguém que você auxiliou, essa pessoa vai te decepcionar. Aqui vem falando sobre... Você terá uma grande decepção e alguém familiar, não é ninguém de longe, não. Eu sinto que essa pessoa você nunca viu, ou talvez você não tenha noção de quem é essa pessoa de verdade. Mas essa grande decepção vai te levar a ver quem é essa pessoa. Fala também sobre você ter uma grande alegria no setor financeiro aí durante a semana. E aqui diz que tem pessoas invejosas te rodeando. Quanto menos você falar da tua vida, melhor. Mais sucesso e êxodo você terá sobre tudo. Amém? E a gente dá continuidade à nossa mensagem de touro a partir desse momento. Aqui diz que essa semana... Vocês estarão... Veja só, vou tentar explicar. Alguém vai pisar na bola com vocês e você vai ter essa decepção que há pouco foi falada aqui. Mas aqui diz que touro estará com seu coração em paz e que se fosse para ajudar, vocês ajudaria novamente. Eu acredito que a dívida é ruim para quem deve. E o que você faz comigo fala muito sobre quem você é. E o que eu faço com você fala sobre quem eu sou. E quem retribui o bem com o mal, ele recebe o mal na sua casa. E touro, eu acredito que tenha consciência disso. Porque haverá uma decepção sobre alguém que você ajudou, você auxiliou. Mas aqui diz que teu coração estará em paz e que se fosse para ajudar, você ajudaria novamente. Aqui diz que algumas mudanças precisam ser adotadas na tua vida. Mudança de postura. Eu falo de mudança interna, não mudança externa. Maneira de agir, maneira de confiar, maneira de pensar. Guardar segredos sobre a tua vida. Você sempre acaba falando o que não deve e isso acaba meio que te atrapalhando. Enquanto você abrir a boca, você não vai ter os resultados que vocês desejam. Eu quero que você entenda uma coisa, touro. O seguinte, as pessoas elas querem ver a gente bem, mas não melhores que nós. Setor de trabalho, essa semana você também vai encontrar algumas dificuldades para fazer algum tipo de tarefa. Eu vejo você encontrando aqui algum tipo de dificuldade no setor financeiro, no setor de trabalho. Sobre filhos, Deus estará dando um grande livramento ao teu filho. Amém? Que Deus seja louvado. Vou repetir, touro. Deus dará um grande livramento ao filho teu. O mal vai se levantar, mas Deus não vai permitir o mal prevalecer. O mal levanta, mas o mal tem que cair. Amém? Para quem está tentando vender um imóvel já há bastante tempo, você vai conseguir vender. E uma pessoa amiga vai te ajudar. E eu acredito que vocês estarão dando uma gratificação para essa pessoa pela ajuda. As dificuldades que você enfrenta, elas são passageiras, vitórias sobre as dificuldades. Aqui diz que vem dinheiro, uma boa soma em dinheiro, vem na direção de touro. E vocês estarão auxiliando e ajudando algumas pessoas da família. Vejo reuniões familiares que te possibilitam matar a saudade ali de pessoas que são importantes para vocês. Tomem cuidado também com as propostas que vêm na tua direção. Tomem cuidado também com esses jogos aí que estão levando muita gente à falência, muita gente à ruína. Queridos, ninguém está isento. A gente não pode julgar as pessoas e ninguém está isento de cair em armadilhas. Eu tenho um cliente, ele já me segue há bastante anos, o nome dele é Francisco. E ele é um cara muito trabalhador. E ele é do signo de câncer. E eu lembro que nessa semana eu estava dando direto para câncer tomar cuidado com o golpe, tomar cuidado com o golpe. E aí naquela semana ele caiu num golpe. Esse negócio de banco aí, ligaram para ele e o coitado foi lá e enfim. Aí ele me mandou uma mensagem dizendo que ele deveria ter prestado mais atenção e tal, que ele tinha caído num golpe, mas que eu tinha avisado ali durante a semana inteira, enfim. Aí eu disse assim, mas Francisco, como que tu cai num negócio desse, querida? Aí ele disse assim, eu até sorri. Mila, eles me seduziram, eles me empenotizaram, foi essa palavra que ele falou. Então, tome muito cuidado, queridos, com as armadilhas que a gente mesmo cria, para não cair nessas armadilhas. Aqui tem pessoas tendo perdas significativas, perdas grandiosas, perdas... Tô falando de coisa séria, não tô falando de bobeirinha não. Aqui tá falando sobre coisas que... É como se tivesse gente já no fundo do poço e que tá pensando até em suicídio. Então, tome muito cuidado. O suicídio, ele não é solução pra nada. Porque o que acaba é o físico, o espírito, ele é milenar. Vai ler, abrir e ver o que... Não é solução. Então, a gente tem que procurar resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Ser forte. A gente procurou, a gente tem que procurar um jeito de sair e de resolver. Mas eu sinto que é como se você tivesse com medo de falar alguma coisa pra marido, pra esposa, alguma coisa que você tinha. E você não tem mais. E aí você tá ali, a pessoa, a outra pessoa tá achando que você tem, mas você não tem, né? Queridos, mas a gente tem que jogar com a verdade, independente do que elas são. É horrível, eu sei disso. Eu já passei por isso aí. Não é negócio de jogo, não. Mas, há muitos anos atrás, eu tava devendo um valor altíssimo no cartão de crédito. Meu marido não tava sabendo, não. E o cartão era dele, tá? Aí o banco ligou pra ele. Aí falou lá, o valor, o valor alto que eu tava devendo. Aí ele disse assim, só um minutinho aí que eu retorno pra vocês. Aí ele me ligou e disse assim, a mão tá ligando aqui, ligaram aqui, dizendo que tá devendo tanto no cartão de crédito. É verdade. Parcela aí, pelo amor de Deus. Então, a verdade, ela cabe em qualquer lugar. E eu fiquei noite sem dormir, com receio de falar aquilo. Mas era a verdade, eu não podia esconder. E eu sabia que uma hora a verdade ia via atona e eu não podia mentir pra ele, né? E eu falei a verdade, eu falei a verdade. Eu comprei mesmo, tô arrependida. Não sei como foi que eu fiz isso. Mas eu vou pagar, a gente vai pagar. Bom jeito de pagar. E ter o controle, entende? Então, não vamos deixar o desespero tomar conta. Vamos manter a sabedoria. Vamos buscar soluções para o problema. E a solução não é morrer, não, tá? Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa e a sua família. E a solução não é morrer, né?